Música Superior Tribunal de Justiça realiza a primeira reunião preparatória da 22ª edição da Cúpula Judicial Ibero-Americana. A organização tem como objetivo principal adotar projetos e ações em parceria a fim de promover o fortalecimento das instituições judiciárias e por extensão da democracia na comunidade ibero-americana de nações. A reunião preparatória é realizada para discutir e avaliar projetos apresentados pelos países membros nos eixos escolhidos para o desenvolvimento do tema central da cumbre e também é um momento para identificar os avanços ocorridos nas atividades das comissões e estruturas permanentes e na rede ibero-americana de escolas judiciais. A organização, cuja secretaria permanente está sediada em Madri, na Espanha, congrega presidentes de cortes supremas, tribunais superiores e também de conselhos da magistratura ou órgãos equivalentes de 23 países. O Superior Tribunal de Justiça é um dos órgãos responsáveis pela implementação, gerenciamento e manutenção da rede criada. Chefe e coordenadora da Delegação Brasileira no evento, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, falou sobre a expectativa para a cúpula. É com muita alegria que iniciamos a primeira reunião preparatória da 22ª edição da Cúpula Judicial Ibero-Americana com o objetivo de conhecermos, discutirmos e avaliarmos os projetos apresentados pelos países membros nos eixos escolhidos para o desenvolvimento do tema justiça em dia para garantir a dignidade das pessoas e identificarmos os avanços ocorridos nas atividades das comissões e estruturas permanentes e na rede ibero-americana de escolas judiciais. A reunião preparatória para o evento debateu projetos nos eixos Justiça Oportuna e Gestão Penal para Delitos de Alta Complexidade, Justiça Inclusiva e Justiça Confiável. A próxima edição da Cúpula Judicial Ibero-Americana será realizada no próximo ano, em 2025, na República Dominicana e terá como tema central a justiça em dia para garantir a dignidade das pessoas.